Desde que o Whindersson terminou seu relacionamento com Luísa Sonza, Vitão vem sendo alvo de ataques na web por logo depois ter assumido seu namoro com a cantora. Hoje em dia a gente troca ideia a sua vão. A gente até marca de se ver. Ele está treinando para lutar. Ainda não nos vimos, mas a gente troca ideia de boa. Antes, enquanto o bagulho estava acontecendo, a gente não chegou a conversar. Mas agora está tudo bem, contou Vitão. Em seguida, o artista disse que o próprio comediante chegou a chamá-lo nas redes sociais para ajudá-lo com as críticas que recebe. Teve um dia que ele veio me chamar porque ele já vive de internet há muito tempo, muito mais que eu e em proporções muito maiores. Ele me deu várias dicas e disse que a gente precisava ser forte. Fiquei muito feliz dele ter vindo falar comigo nessa humildade máxima. Sempre fui fã dele, um artista impecável, explicou Vitão. Por fim, ele falou que nunca teve inanimidade com o Whindersson. As pessoas criaram uma rixa entre nós que nunca existiu. Nunca aconteceu nada entre a gente, completou Vitão. Para mais informações, acompanhe o canal. Fique por dentro o News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.